E aí, você falou dos relacionamentos. O que acontece, mulher, nos relacionamentos? Quer me contar? Tem uma coisa assim que me pega muito é a questão da vergonha. Porque tem uma necessidade de estar certa. Muita necessidade de estar certa. E vergonha dos erros, vergonha de mostrar que estou errada. Muitas vezes, mesmo estando errada, sabendo, mas a dificuldade seria o orgulho, né? Muito forte. Orgulho, leão na casa sete, né? O orgulho de leão nos relacionamentos. Eu também tenho leão na casa sete e tive que aprender muito com isso. Porque o leão, ele traz essa energia do brilho, da liderança, é super generoso, maternal, né? Tudo isso mais traz muito essa questão do orgulho, do ter que ser do meu jeito, eu tenho que ser olhado o tempo todo, tem que ser endeusado o tempo todo, né? Então, quando você tiver essa ânsia de querer ser vista, de querer ser endeusada, você tem que começar a se olhar. Você tem que começar a se endeusar. Então, não sei se você viu, mas todos os caminhos é sempre pra dentro, né? O que tá faltando fora, o que eu sinto necessidade que o outro me dê, é porque de alguma forma eu não estou me dando. Então, isso é algo que a gente precisa olhar, não tem jeito.